Alô, alô galera de Pedra Branca do Amaparia no Amapá, J-Quest na área. Galera, a parada é o seguinte, no dia 1º de maio a gente vai estar aí com vocês fazendo um show especial nas comemorações de 26 anos aí desse paraíso ecológico. Então pode preparar o coração que tá chegando J-Quest pra gente se divertir e se emocionar junto. Valeu? 1º de maio, J-Quest em Pedra Branca. Valeu Amapá! E aí